O que está emocionante com o Sindicato Sitcom para a reunião com a dona de UTS? O que está acontecendo com a dona de UTS? O que está acontecendo com a dona de UTS? No dia mais da situação aqui E o que está acontecendo aqui está acontecendo? A dona de UTS? Não tem preocupação agora Mas a gente tem que ir no meio do ponto de frente Antes a gente ter um sistema O que não sair para fora Não deve entrar porque nós acabamos de solucionar esse problema, e eu aqui não quero introduzir esse sistema de VEC e nos apoiar para nós, para nós, para nós, para nós acostumbrarmos, né? E esse é o nosso óbvio, é exitoso do ano passado, e para motivo, com certeza, gente, não tem medo, e não está apresentando a reunião, para não poder fazer, não. Porque nós temos bastante gente, e nós queremos apoiar, também, o outro colega, né? Para nós criarmos massa total com nossos mestres, para nós poderíamos mudar, é parte do manejo aqui do UTS. Que coisa é ponto que a Bindilante, tocando o retiro voluntário? De como é esse? Esse é o UTS, eu fiz com UTS, tem que ir pra gente, 600 gente, então, é que vai ter, com 400 gente. E o rôno de vida está com uma unha a passar, está tem somente 433 gente, e conta tudo para a laboração que está tendo com o sindicato, que nós não temos um personnel stop, e o UTS segue a gente dentro disso, então, a gente não com roupa e salários, segue a gente, então, é hora e nós temos a situação agora aqui. Então, você é a situação aqui, vira pecário, se nós não temos sempre, para pagar a gente, mas, vamos para bem, vamos para bem, vamos para a gente entrar a dona, aqui, com a massa boa, aqui, de boa companhia, não tenho pedido a frevela que aflui em Panambai, então, agora, já se é completamente, e é parte aqui, lá, está, é parte, dico, e dico, e dico, e dico, que não tem que pagar, mas, de bagagem, para se não há, e se não tem algum problema, se não tem alguma coisa, todos os problemas aqui, então, vamos para fazer companhia. E cara, deve-se ir para quem ministro? E deve-se ir para quem ministro, ascias, mais ministro, para o bordo. E aí,